Desenrola, gente! Aprovado definitivamente no Congresso Nacional esse grande programa que já começou a limpar o nome de milhões de brasileiros e brasileiras liderado pelo Ministério da Fazenda, ministro Fernando Haddad, o Desenrola! Uma ação forte tanto dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, mas também dos bancos privados já limpou o nome de muita gente e agora começa mais uma fase Desenrola! São as contas de luz, de água, de varejo, que pega a maior parte das pessoas vão poder ter seu nome limpo e com isso melhorar a qualidade de vida da sua família e girar ainda mais a economia Mais uma ação fundamental do governo do presidente Lula que conseguimos aprovar no Congresso Nacional Muito obrigado a todos os deputados e deputados que já tinham votado na Câmara os senadores e senadoras que votaram no dia de hoje em especial o presidente Rodrigo Pacheco aos líderes e o relator Rodrigo Cunha que foi o relator do Senado Desenrola! Vamos no Senado!